Sem contar que o desperdício que eu fiz com a Osmond e... Agora está um... Ele está atrás de mim. Dos crimes mesmo. Aí ainda consigo ver o Drawfix. Não consigo ver. Estava a gerar a necessidade de fazer Drawfix. Estava a conversa de bala. Não consigo ver. Pronto, tens uma cena para entregar. E apostei. Não separei. Sorry mama. I never meant to hurt. Oh diabo. Fê, ainda morri mano. Ah pá, o branco foi todo. Não consigo fazer nada. Hey Lord, por que é dado que queres vir? Ué, fucking gado outra vez. Eres o líder da missão? A sério? Por que é que é o líder da missão? Não tem nada aí, meu. Mas é que eles estão a fazer spawn para este lado, pá. Ya, já dou para ver. Onde é que eu vou, onde é que eu vou. Já sei, é mesmo aqui ao lado. E aí em cima. Não, mete em cima desse escado. Estás pegando as condutas, meu. Tudo sniper. Se os gachos fazerem spawn cá fora, é só itáus. Estás pegando. Por que é que não te metes ainda nessas condutas? Que mudas não prestam. Eu não sei onde é que tu vais. Eu não sei onde é que tu vais. Mas tu vais a mais a linha para te queimar. Vou te dizer. Onde eu vou, sabes onde é que eu vou muito bem? Vais aí para cima? Ya. Vambora. É melhor do que este aqui ao lado. Não, dá-lhe brita, dá-lhe brita nisso. Nunca há esse. É o oi. Estava a ser cuidado. É que a tua brincar estava a ser cuidado ou assim. Deitado ali uma lá em baixo. Se calhar era melhor de jogar uma sniper. Tiro, tem um. É oi... Dai, não é? Eu me botava uma. Tá certo? Dei �mAS e você não conseguia. Tens fãs que mandas. Não, andei, andei У monsters. Não, andei. Fiar de voca 600known. Não, andei menos. Certecou, e essa assassina é mesmo potente? Pois é, Certecou anda aqui com um expresso náudio. Todos cais de emissão aqui, explodem-me. Ali onde eles só tem uma baía? Vai se aproximarem do norte? Uh, eu estou a morrer! Não mora, espantaram-me! Boa. Pof, que nem é uma sorte nessa senhora. Onde é que está o gajo da baía? Uma roca. Uma pola. Oh, não é isso? Ok. Mas quem é o gajo? Dizem-me só que é para eu ter... Fumas um. Fumas pouco, fumas. Está ali o gajo? Por acaso não fumo muito, não. Estou a brincar contigo. Fizeste fumar chulo. Onde é que está o gajo? É que já bastam dois simólicos. Eu preciso ter mais... Mas eu sou muito tabaco, pá. Olha, se calhar se fosse mal de fumar erva não faz tão mal. Ah? É verdade, tabaco faz muito mal mesmo. Eu tive a escutar isso. Se soubesse um modo que tabaco não faz um... Eu acho que... Para quem fuma muito, meu. Eu não fumo um massa tabaco por dia, pá. Eu fumo sete cigarros por dia. Fumas quantos? É isso, sete cigarros por dia. Mas o que é grande... Eu ia para a grande chamina. Ganda que? Chamina. Mas diga-te. Se soubesse um exame novo, tomava as partes de tabaco por dia. É que aqui cá abaixo. É, pá. Fomos todos. É, não acredito. Não deixe eles subir, meu. Vem para o centro onde estão a subir. Ah, filho! Ele nos deixa subir, mesmo. Ele nos ganha de foda muito. Ei, mas desculpa, papas. E para matar, guardar gás não posso. Aquele dinheiro, um até baixo. Não à frente. Nenhum que traga. É para vir para o meu sítio? Não, não. Vamos para o outro. Eu já estou lá. Vou ser a ganda foda. Consegui matar um ótimo. Se não, olha caga. O Lordis é muito arriscado. Se o matar, eu morro. E aí Mata aí um Isso Caralho mano A nova lua é pena vir aqui Curvoso Seus Que 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 E aí Que 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 E aí Abla Xau É Não Não Acredita No meio, eu tiro uma agra só com o preto Onde é o brancado todo? Eu já estava com os membros, eu já estou morto Faz como eu, não abras a cena dos FPS Granada, granada, granada Estou o pior comigo Sai chava, sai chava Sai chava, sai chava Quantas vidas é que tens 6? Eu não sei nem se conseguir Eu deve ser Ah, são 6 Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Só uma outra vez para o mesmo sítio Onde estávamos? Acho que vocês já tem um pouco de vida Mas não vale a pena Estamos a acampar Bala sempre a pena O que é? A sério? Olha! A Gótica é portuguesa? Oh my god! Rei FDP! O que é? A Gótica é portuguesa? A Gótica é portuguesa? O que é? O que é que? Porque a gente joga contra nós ainda um bocado Mandei-se menos Se tu e eles vêm em um lugar de... O que é? O que é? Sai-te a pé do ca... AAAAAAHHHHH MERDA Não vale o nome O que é? Onde está o botão? Onde está o botão? Olha! O botão está na frente, sei que está aqui. E é só uma série, irmão! A série! Oh, que não é fudida! Caralho, irmão! Eu não estou falhando isto aqui! Não dá sinal, que merda! E três vidas, pessoal! Agora é que temos que apertar o cinto! Exato! Ter apertado, a maná apertado! Caralho! Caralho! Ah, eu matei! Ah, você ganha aqui! Fica na aranqueia a ninja e os caralhos! Eu matei um! Aqui, treinado! Aqui, sem fins aço! Duas vidas! Dois contras do dos cinto! É lá, sei lá! De... Duas! Um porquanto, vamos! Fica para aqui Lorde, não vais para lá. Ah, já sei para onde é que vou. É só mete-me contra o caminhão, isso. Este é Lorde. Deixa estar aí dentro. Deixa estar aí dentro. Homem, ele sabe que ele é com 3 granadas e voa a vida. Está bem, mas deixa estar aí dentro. Se levás com uma granada e um tiro, morres, não é? Então, se tiveres preferível levar 3 granadas, enquanto isso tentamos jogar. Sim, estamos aqui de volta a ti, portanto. Olha, estão ali um gajo ali embaixo. Que aquela merda faz mais nada que eu quero. Eu já estou com a sniper apontada. Ele já vazou. Traz vocês, penso eu. Não, não está aqui onde eu estou. Vem aqui. Granada? Para a quadra? Estão estão aqui? Sim. Sabe aí, pá. Não te metas aí a granada. Não, eu já estava ali com 4 granadas. De onde é que está a granada? Estou a mesma vida? Não. Vamos ter que matar tudo agora aí. Vamos ter que matar tudo agora aí. E aí, ô lá. Não queres ver? Ah! Oh, que susto. Eu tenho que matar tudo agora aí.